Como o novo futuro se parece? Se parece com o hoje. Porém, mais conectado com o amanhã. O novo futuro é mais fluido, expansivo e adaptável. Mais conectado com as pessoas, mais próximos delas. Esse novo futuro já está acontecendo. Ele já tem nome. Ele se chama Rede ITA. Ele se chama Rede ITA.